Saudações Rubro Negro, a gente está aqui no entorno do estádio. Quero mostrar pra vocês como é que está a festa da torcida minutos antes do jogo começar. São duas horas da tarde, ainda faltam três horas e a torcida do Flamengo invadiu o Uruguai. Em todo lugar, você só vê Rubro Negro na cidade. Mais uma vez, assim como foi em Lima. Fica no vídeo até o final que eu filmei toda a torcida, toda a galera que está aqui. Vamos entrar no clima junto e depois vai ter vídeo também de lá dentro do estádio. Vamos lá! Fala meus amigos, estamos aqui ao redor do estádio centenário. Tem muitos bares aqui e todos cheios de Rubro Negro, né? A galera chegando aqui nos arredores já. A gente passou pela torcida do Palmeiras, tinha pouca gente. Seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Tem muitos bares aqui, eu sei. O confuso do Palmeiras. Tem muitos bares aqui e todos os que me chamam. Fica na terra, deixa eu ver. Tem muitos bares aqui e todos os que me chamam. Fica na terra, deixa eu ver. Fica na terra, deixa eu ver. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esse carro que tá vindo amarelo aí é o carro do Mercado Livre, eu acho que ele que tá com os amuletos, com o negócio do anjinho, o radinho, ah, é isso mesmo, ó, vai passar aqui agora. É, vamos tentar filmar, ó. Puta que pariu! O rádio, a asa! Badeira? Rádio Santa Cruz Esse aqui é o que? Ventilador, onde ele usa pra secar os adversários E esse é o Márcio Papinha Bati o estádio Olha aí Acabou cerveja Acabou nada aqui, ó Aí ó, arrumei uma gatinha pra você É verdade que você falou que vai arrumar uma gatinha aqui? Tô tentando arrumar lá na hora Mas tá conseguindo desenrolar no espoel, Chapolin? Hi, my name Hi, my name Qual o seu palpite pro jogo hoje, Chapolin da sorte? Renatinha, 4 a 0 4 a 0 Gostei, irmão Quero agradecer aí o único canal de YouTube que me trouxe Pra conhecer aqui o Uruguai na final Domínio Rubro Negro Domínio Rubro Negro, Max Oliveira Segue o canal dele lá Quero saber o seguinte Qual a plaquinha que o Chapolin trouxe hoje? Tem várias Quero saber, eu vou procurar Bruno Henrique, certeza de gol E hoje é dia 27, o número dele Valeu, Chapolin Uruguai é megão, meu amigo Uruguai é megão Chegou mais cerveja, né, mamão? Chegou mais cerveja aí pra torcida de papel Dallas Meu coração Comよし Cari, cari, cari Cari, cari Cari, cari 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 Tá procurando o que aí, maluco? Ninguém acha, não sabe onde tá Vai ficar no bolso de quem esse é? Não vou falar nada, não vou falar nada O que que eles estão falando? Não entendi o que que eles falaram Ninguém sabia o que que era A polícia de Uruguai é Flamengo!